Graças e paz, galerinha. Hoje o meu papo é com ele, Alexandre Magrani. E aí, beleza gente? Tudo bom? Alexandre, hoje eu quero falar um pouquinho do trabalho que eu consigo dar uma janela. Isso. Então, como é que surgiu o título janela? Então, a história foi engraçada. Eu tava já numa caminhada escrevendo algumas coisas. A janela meio que já tava por ali, né? Em meio a algumas letras. Eu fiz um vídeo de uma música chamada Sobre, que eu faço do lado de uma janela. Então, as coisas já estavam acontecendo por aí. Aí um dia, a gente tava voltando de Brasília, eu tava no aeroporto. Comecei a escrever vários títulos de possíveis CDs, pra um amigo meu, inclusive. E aí, surgiu o janela. E eu fiquei pensando do porquê do janela. O janela, inclusive tem um outro vídeo agora, que você pode conferir, um vídeo mais recente. A janela tem um significado pra gente de recomeço. Todo dia de manhã a gente acorda, e aí abre a nossa janela, e aí deixa o sol entrar. Aqui eu falo isso na música, a gente recebe novo fôlego. Então, a janela tem um significado muito legal. Tem uma história de que existem duas maneiras de você aumentar, por exemplo, um ambiente. Ou com o espelho, ou com a janela. O espelho vai refletir você mesmo, ok? Ele aumenta o ambiente, mas vai refletir a você. A janela não. Quando você abre a janela, você vê algo a mais, que existe fora daquele lugar que você tá. Você vê além. Então, a janela, ela tem todo o tipo de significado na questão da perspectiva. Aquilo que eu vejo, aquilo que há em mim, e aquilo que há a partir de mim. É, seria também um pouco da realidade, porque a gente fala muito forte, não é? É incrível ver a ideia de janela. A Bíblia fala também sobre abrir as janelas dos céus. A janela tem um lance poético, obviamente, mas eu não me considero muito correta. Mas tem algo mais poético e tal. E as minhas músicas pra esse novo disco, elas também são muito acessíveis. Até porque não me considero um cara a nível de profundidade, assim, sabe? Como caras incríveis que a gente tem na música cristã. Marcos Almeida, por exemplo. Tem um cara que eu admiro muito o trabalho dele. Paulo Nazaré, do Trump, enfim. É incrível. É, galera muito top. Mas eu me atrevi a falar da simplicidade de uma janela na nossa vida, entende? Coisas desse tipo. Interessante que o irmão citou o frescor, a brisa nova, né? E tem muitos cristãos que estão precisando disso hoje em dia, né? Porque, afinal, a vida espiritual acaba caindo de uma forma rotineira. Então, muitas vezes... Hoje em dia, nós vemos tantos jovens por aí, evangélicos, por aí, desigrejados. E, nesse meio termo, nós encontramos aí jovens engajados com a palavra de Deus. Jovens que estão com a gente filhos, trabalhando com o Senhor. E eu gostaria que ele não deixasse um recado. Ó, eu esqueci teu nome. Como é? Vamos, é o seguinte. Outra coisa que eu falo nesse disco, eu falo muito a respeito de preconceito. Muito não, eu falo também a respeito de preconceito. Por exemplo, eu brinco assim, falando que cada pessoa tem uma janela. Algumas pessoas têm uma janela florida, com cortina, com vasos compondo a sua janela. Outras têm uma janela aberta. Outras têm uma janela, mas tem grade. Outras vivem com a janela fechada. Então, a minha ideia é trabalhar isso também. Talvez essas pessoas, os evangélicos, que são os desengrejados, tenham que vivam, por algum momento, alguma frustração. O meu convite pra você é que você abra a tua janela, pra que você veja além. E, pra quem vive dentro da igreja, tem a mente fechada, ao ponto de não conseguir receber pessoas que pensam diferente, diferente dessa de você mesmo, também o meu convite é pra que você abra a tua janela. Só pra encerrar, tem uma história legal, que é o seguinte, uma mulher, ela acordava todo dia de manhã, olhava na janela dela e olhava pro varal da vizinha dela. Aí ela falava assim, puxa vida, falava pro marido, nossa vizinha não sabe lavar roupa. Todo dia ela acordava de manhã, olhava pra janela e via a roupa da vizinha, a sua gente falava, essa vizinha não sabe lavar roupa. Até que um belo dia ela acordou, quando ela viu, olhou pra janela dela, a roupa tava limpinha. Ela viu a roupa limpa, olhou pro marido dela e disse, olha, até que enfim, nossa vizinha aprendeu a lavar roupa e tal. Aí o marido dela respondeu, na verdade, eu que lavei as nossas janelas. Então, a gente precisa, sabe o lance do cisco, parafraseando? É isso, a gente fica enxergando muito o cisco, o olho do outro, não vê o nosso travesão. A gente vê a janela embaçada do outro, mas não faz questão de limpar ou até abrir a nossa perspectiva das coisas. Eu falo também sobre aquele ditado popular que os nossos olhos e a janela é na alma. Eu acredito muito nisso. A Bíblia fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Então, tudo isso eu escrevo e comento nesse novo disco. Espero que vocês gostem. Amém. Até esse ano, eu garanto. Eu queria que ficasse pronto em outubro, mas não vai ser muito possível. Novembro e dezembro vai ficar pronto. Amém. É isso aí, galera. Então, não deixe de conferir. Janela. Segue a mão aí pra vocês. Valeu, gente. Deus abençoe. Obrigada, Alexandre. Não, não. Obrigada. Obrigada. Tchau.